FITNESS É um bruninho BG e batidão estrona Pode arrumar as malas Vivi mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar de um sob medida Com uma minicópia sua e outra minha No jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném, que eu quero só ser mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém E pra cantar comigo Meu parceiro Exo Rabelo Deixa comigo, Bruni Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente Já imaginei a gente No lugar de sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném, que eu quero só ser mais ninguém Eu digo sim, você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só ser mais ninguém Eu digo sim, você diz também Meu coração já tá dizendo amém Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só ser mais ninguém Vem, neném, que eu quero só ser mais ninguém Vem, neném, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném